Onde ele manda para passar na frente? Já aqui na Prezibela, em frente ao cemitério São José, neste momento começam a chegar as pessoas, já está se dirigindo até aqui os corpos, tanto de Teodoro Aragão, quanto de Sinésio Aquino. Aqui eles vão, aqui vai haver o sepultamento do corpo de Sinésio Aquino e logo em seguida o cortejo segue para o cemitério de São Benedito, onde haverá o sepultamento de Teodoro Aragão. Algumas pessoas já chegaram aqui, estão aguardando aqui já em frente ao cemitério e já está vindo ali o cortejo que traz o corpo de Sinésio Aquino. Sinésio Aquino era o esposo de Cíntia Lucena, vereadora do Legislativo Municipal. Agora há pouco foi realizada uma sessão solene em homenagem ao vereador Teodoro Aragão e também ao Sinésio e eles foram, as homenagens, diversas homenagens foram realizadas a eles e agora a gente está aqui acompanhando esse momento. Olha aqui, Augusto Neto chegando aqui. Augusto, estou ao vivo aqui, queria que você deixasse também uma palavra como também representante do Progressistas. É uma perda, não tenho dúvida que mexe com o cenário da cidade, é uma perda emocional para muitas pessoas, mas também uma perda política. Ambos eram envolvidos diretamente na política, não é? Claro, sem dúvida. Mas antes de falar de política, a gente fala dos seres humanos. A gente perdeu duas pessoas magníficas, pais de família, amigos mesmo, pessoas comprometidas com a sociedade, que tinham muitos projetos, muitos planos legais para a nossa cidade de Caxias. Quer dizer, a gente fica muito triste. E como representante, como presidente do Partido Progressivo em Caxias, da qual o presidente da Câmara fazia parte, foi eleito com uma votação expressiva, a maior da história de Caxias. Verdade, a maior da história. A gente perde um político, um parlamentar de uma importância muito grande. E que estava realizando um trabalho de aproximação muito grande. E com projeções maiores até, para ser sucessor do próprio prefeito Fábio Gentil. E a gente fica muito triste, sobretudo porque eram também dois grandes amigos que a gente teve. Com certeza. A gente só deseja conforto, nesse momento, para os esposos, para os filhos, para a família e para toda a sociedade que também levava eles com muito carinho. Aprenderam a gostar deles, na verdade. Aprenderam a gostar dos dois. Eu estava observando que o Teodoro foi capaz de trazer a população para dentro do Legislativo. Eu achei, e ele chamava isso de proteção do trabalho legislativo. Verdade. Que eu achava legal isso aí, que era trazer as pessoas para dentro. Ontem mesmo eu estava falando, ontem à tarde, durante o início do velório de dentro, falando com alguns amigos e comentei sobre isso. Que o Teodoro, ele trouxe uma harmonização para o parlamento, né? O diálogo com todos os vereadores, seja de situação ou oposição, ele conseguia ter esse diálogo. Ele conseguiu alcançar essa harmonia dentro do parlamento, isso é muito importante na vida pública. Verdade. Obrigado, Augusto. Augusto Neto, presidente do Progressista em Caxias. E a gente já chega aqui. Chegaram pelo outro lado. A gente imaginava que viria por um lado, mas já estão chegando aqui pelo outro lado. É o cortejo com o corpo do Teodoro Aragão, que vem ali no veículo do corpo do bombeiro. Mais atrás vem o corpo do cinérico daquilo. Para que eles vão seguir... Para... O que é que eles são menores de eles? O que é que eles vêm? Ambos veem A sociedade A sociedade A sociedade A política Familiar O que é isso? 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 O que é isso?